No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o melhor addon pack da Marvel para Minecraft. Eu montei um addon pack com várias addons da Marvel, muito divertida e especial pra jogar. Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou estar mostrando pra vocês o melhor addon pack da Marvel. E vocês devem estar se perguntando, como assim addon pack? Crazy. Rapaziada, isso daqui é um addon pack porque conta com 13 addons, tudo do mesmo criador e da Marvel. E pelo fato de ser várias addons compatíveis, se forma um addon pack. E nesse addon pack tem coisas do Homem de Ferro, muitas armaduras do Homem de Ferro. Tem muitas armaduras do Capitão América, tem o Falcão e coisas do Capitão América em si que é ligada a ele. Tem também aqui a addon do Thor, onde tem várias armaduras do Thor, tem o Loki, muitas coisas a mais. Tem também aqui ó, do Cavaleiro da Lua, aquela série que muitas pessoas gostou do Disney+. Aqui nessa Shulker Verde tem todas as transformações do Hulk e também não poderia faltar o Aranha Verso, com várias armaduras do Aranha Verso. Esse addon pack da Marvel é simplesmente incrível. Pode falar, Rajin, que você tá até aí no Jeep Aranha, mano? Vrum, vrum, quem é esse vive calmo? Tranquilão? Vive calmo, mano, meu mano. Isso aqui é calmo e ainda tem cabelo branco, mano. Não, não, não. Eu sou branco por causa de estilo, entendeu? Eu sou estilo novo. Ah, entendi. Ô, Rajin, que esse addon pack aqui que a gente vai explorar hoje é muito da hora. Como você viu aí, ó, tem várias coisas assim, inteiras da Marvel. E também, tipo, tem eletrônicos, não é eletrônicos, né? Automóveis, tipo, esse Jeep do Homem-Aranha. Tem também a moto-aranha e aqui também tem a moto do Capitão América. Olha que da hora, mano. Do Capitão América, essa aí? É, do Capitão América, moto de guerra, velho. E eu vi esses robôs também, você viu? Então, esses daqui são os Ultrons, galera. Também são vários vilões que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que eu já até deixei separado aqui no baú, galera. Mas tem muitos e muitos vilões pra gente tá spawnando. Spawna alguns aí, Rajin, que só pra gente ver, ó. Eu vou spawnar aqui, depois você spawna, beleza? Ó, dos vilões tem aqui, ó, os Ultrons Sentinelas, que no caso são os Sentinelas de Ultron. Tem aqui a geração do Duende Macabro, que no caso é o Duende Macabro. Temos também o Kraven. Ô, esse daqui é o Kraven do universo do Miles Morales, galera. E aqui temos o Kraven, provavelmente, do universo do Peter Parker. Temos aqui o Largato. Olha o Largato, que da hora, mano. Esse tá da hora, tá? Esse tá legalzinho. Esse tá massa, mas olha aqui, ó. Temos também o Soldado da Hidra, carregando aqui a bandeira da Hidra. Temos também o Prisioneiros, que são prisioneiros, provavelmente. Eu acho que esses daqui são do Rei do Crime, cara. Temos aqui o Kronos, ó, o Kronos. Do Cavaleiro da Lua, da hora, né? Caraca. E também temos aqui, ó, os Drones Caçadores. Que é os drones que caçam o Spider-Man, mano. Spawna os seus aí, Rajin, que se te ouve. Tá, eu tenho o Robô Caçador. Olha aí, ó. Ah, esse daí é do Kraven, cara. Também pra caçar o Homem-Aranha. Geração de Chocante. Olha aí. Ah, é o Shocker. Esse é o Shocker. O Loki. Ah, o Loki, ó. Ah, o Loki, da hora, né? O Red Skull. Esse é muito monstro, Camila Vermelha. Cão Gama. Esse Cão Gama aqui, eu não sei de onde é, não. Mas deve ser do Hulk, né? Coisas de Gama. Ou até mesmo do Thor Ragnarok. É do Thor Ragnarok, eu acho, cara. Aquele cão que o Hulk enfrentou, lembra? Ah, eu não. Mas, ó, o Loki tá derrotando já, ali, ó. O Loki é um monstro. Coloca aí os outros. Bom, eu tenho Abominação. Ah, o Abominável. Esse daqui é da hora. Bem-fim. Olha, ó. Ah, esse daqui, eu não lembro dele direito, mas eu sei que ele é vilão do Hulk. Esses dois é vilão do Hulk. Pera aí que eu tenho mais aqui, se eu tô separando. Ó, eu tenho. Pinguim e Stacey. Ah, deixa eu ver, Pinguim e Stacey. Que isso, Tati. Qual mais? O Werewolf by Night. Arrow Wolf. Deixa eu ver. Tem o Arrow Wolf. Meu Deus do céu, eles estão destruindo o mundo. Eles estão destruindo o mundo. Será que no Pacífico ele sai? Eles não estão saindo. Meu Deus do céu, Ragnarok. Você vai destruir as armaduras, mano. Calma aí. Vamos enfrentar esses bichos. Meu Deus do céu. Ó, eu tô sentando aí força infinita pra você, mano. Tá, tranquilo. Vai, vai. Derrota esses bichos aí, por favor, mano. Você é louco. Eles vão acabar com o mapa, Ragnarok. Antes da gente mostrar o Adam Pack inteiro. Meu Deus. O lobisomem aqui, ele tem duas formas, tá? Sério? Da hora. Deixa eu ver os outros aí que tem ainda, Ragnarok. Posso mostrar aqui, ó. Eu tenho S3, mano. Deixa eu ver. Eu mostrei esse aqui. Ó, o Tech Master. Deixa eu ver. O Tech Master, se eu não me engano... Ah, pode crer. Esse aqui é da hora, mano. Se eu não me engano, ele é o treinador. Ele copia os golpes dos adversários dele. Ele perde da orinha. Ó, tem também esse aqui, ó. Tuéres. Tuéres? Esse eu não conheço, esse Tuéres. E tem mais um? Mano, e o teu maior amigo. Deixa eu ver. O Duende Bird. Ah, Duende Bird. Duende Bird é da hora, mano. E lembrando, galera, essa Adam é 100% jogável no Survival. Até porque se você tiver aqui no Sobrevivência, você consegue fazer as máquinas, ó. Bancada de trabalho, as Indústrias Stark. Swing Machine, que é pra você fazer os uniformes do Homem-Aranha. O Microscope Machine, Que também é do Homem-Aranha. E a bancada de laboratório, que também é do Homem-Aranha. Temos também aqui vários escudos do Capitão América, como armaduras do Capitão América. Tem aqui, ó, os soros do... Esse daqui é Anti-Sereon. Deve ser do Homem-Formiga, né? Que é Anti-Formiga. Temos também aqui o soro do Super Soldado, que é do Capitão América. E também temos como fazer o soro de eliminar os poderes de aranha. E também esse daqui pra você prender o Simbionte Venom. Até porque aqui tem o Simbionte Venom. Fora que se você entrar no Criativo, galera, tem muitos e muitos ídens dessa addon. Tipo, vários bonecos. Vários tipos, assim, de jornal. Coisas diferentes, até mesmo armas. A armadura nem precisa se falar, galera. Olha o tanto só do Homem de Ferro aqui. É muita armadura. Do Homem-Aranha também tem bastante armadura. O que mais tem armadura aqui é o Homem-Aranha. E também tem até aqui, ó. A aranha geneticamente modificada, galera. Isso daqui é muito dólar. Ih, galera. Ó, eu meio que mostro a tua câmera, mas eu buguei, mano. Eu coloquei a aranha no lugar que eu não poderia ter colocado. Você tá vendo isso, Radinx? Mano, você ficou deitadão aí, quase morto. Eu fui mordido pela aranha, mano. Eu não vi a aranha chegando, cara. Cadê a aranha aqui? Foi embora, mano. Foi pra cá. Cadê? A aranha tava aqui no chão. Coloca aí, coloca aqui. Deixa eu ver. Ô, ô, mas deixa eu te falar. Eu fiquei muito forte, tá? Ô, meu Deus. Olha isso aqui. Olha lá, olha lá, você foi picada pela aranha, ó. Eu tava vendo a aranha. Ó, a aranha aqui. Ó, a aranha aqui. Será que? O que acontece com ela depois? Ó, a aranha tá aqui. Ih, ela vai... Ela desaparece, mas, ó, Radinx, você fica muito forte. Ó, os pulos, ó, os pulos com o mortal. Toma. Ih, que legal, Crazy. Muito legal, meu aranha. Porque não é legal, mano. Sabe o que é legal? Vai ficar legal esse aqui, ó. O da hora que eu ia te falar é que dá pra combar, mano. Tipo, pegar escudo do Capitão América, armadura do Homem de Ferro, o Machado do Thor. Mas, ó, tem uma coisa que é mais legal ainda. Se liga, vira no Hulk. Vira o Hulk. Tem uma animação quando vira o Hulk. Aham, tem animação. Vira aí, ó. Ó a animação. Se liga, rapaziada. Mano, da hora, né? Da hora. Ô, Radinx, vamos escolher um vilão pra gente lutar contra, mano? Mano, a gente tá de Hulk aqui. Cara, eu vou de Homem-Aranha, mano. Eu vou de Homem-Aranha. Eu vou com Homem-Aranha do PS4 ainda. Eu não sei se tem, velho. Mas vamos aqui, ó. Spider-Man. Eu acho que não vai ter o do Gameverse. É, galera, eu acho que o Spider-Man do Gameverse não vai ter mesmo. Ou será que tem? Ó, coloquei aqui a roupa do Spider-Man do Gameverse. E ó que da hora, Radinx. Eu posso tirar a máscara e colocar a máscara. E se tiver danificado, isso que é muito da hora, ó. Porque vai desgastando a roupa do Homem-Aranha. Ó como vai ficando aqui, ó. Mantenha minha skin, velho. Isso é muito zica, né? Mas vem aqui, vem aqui, ó. Deixa eu ver. Uh, da hora. Ô, Radinx, uma coisa que o Homem-Aranha tem aqui nessa addon é muitas outras opções, tá ligado? Tipo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tem aqui, ó, o balançamento de teia e o atirador normal. Tem também o ovo de aranha, que eu não sei pra que é. Mas eu sei que também tem a bola de teia de aranha. E tem também o disparador elétrico. Mas o da hora, Radinx. Ó a animação do Homem-Aranha se balançando, cara. Ó, olha isso. Tem uma animação muito da hora. Ele vai dando umas piruetas, galera. Muito da hora. Mano, muito sensacional, cara. Bom, eu quero inventar o Duende Verde, cara. Eu falei, deixa eu ver esse ovo de aranha que eu ainda não vi. Eu acho que ele não funciona, galera. Acho que não sei pra que é, não. Mas eu sei que a bola de teia de aranha é o poder do Homem-Aranha mesmo. Vamos enfrentar o Duende Verde, ô, Radinx? Eu tô aqui pra longe, porque meus poderes aqui é destrutivos, cara. Demorou. Tô indo aí um pouco pra longe. Pode já peper aqui onde eu tô, meu rei. Está aqui o Duende Verde. Ó a risada dele. Toma. Caraca, que da hora. Será que ele vai explodir nós, mano? Nossa, você viu? Ô, ô, ô. Ô, eu fui num tapa só, mano. Ô, o que? Foi você? Fui eu. Ah, mano, por que você fez isso, cara? Eu tô com a armadura mais básica do Homem-Aranha. Voltei, Radinx. Cadê você? Tô aqui, tô aqui. Cadê? Toma. Nossa, soltei uma teia nele. Eu vou tentar prender ele. Eu vou tentar prender ele. Obrigado, Crazy. Eu sou muito forte pra você. Tá. Eu fiquei muito fraquinho. Eu vou pegar a aranha de ferro e vou te amassar, mano. Beleza? Ah, mano, por que? Eu não ia estar aqui agora. Agora eu não ia estar aqui. Eu só pulei. Você caiu. Você tá montando meu pulo, Crazy. Demorou. Demorou. Vou logo pegar o aranha de ferro também. Esse cara tá me zoando. Não, esse cara tá me zoando. Deixa ele ver quem eu vou pegar aqui, rapaziada. Só pra ele ver também. Aí, Radinx, você não é o todo poderoso? Se liga agora. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. É normal pra mim. Ó, calma. Se liga agora, então, Radinx. Se liga agora, então, Radinx. Toma. E aí? Será que vai ficar atacado? Vem, vem. Não, eu vou atacar o do Andy Verde. Ih, ele tá lá em cima. Olha os poderes do Symbiote. Que da hora, mano. Olha isso. Ó, ó. Caraca, moleque. Ele só me atacou, cara. Ele quer atacar ele. Ô, foi mal, mano. Eu vou tentar acertar ele ali, ó. É que ele tá voando muito alto, esse miserável. É agora, agora, agora. Beleza? Uh, eu tô... Ele tá preso, ele tá preso, Radinx. Deixa eu pegar aqui a T elétrica. Tô soltando T elétrica nele. Ah, mano. Você gosta, né, velho? Você levou ele, mas eu levei você. Nossa, você gosta, né, mano? Você gosta, né, mano? Você gosta. Bom, Radinx, já que você tá falando que é muito forte comparado a eu, eu quero testar outras coisas. E um que eu quero estar testando é o Homem de Ferro, mano. O Homem de Ferro, ele é muito da hora, cara. Muito tirado mesmo. Eu vou pegar aqui, ó, esse Homem de Ferro. Ih, eu não tô conseguindo pegar a armadura. Deixa eu abrir aqui. E se liga no Homem de Ferro, galera. É muito da hora a forma que você vai colocando a armadura. Mano, isso é muito zica. E assim, eu não consigo soltar nenhum poder do Homem de Ferro ainda. Até porque, rapaziada, pra eu ter os poderes do Homem de Ferro, pra eu usar, eu tenho que ter um Reator Arc aqui, ó. Colocando o Reator Arc aqui no lugar da calça, eu já fico aqui com a visão do Homem de Ferro e eu também consigo utilizar o Homem de Ferro, cara. Isso é muito da hora. E aí, com qual você vai aí, Radix? Olha esse voo do Homem de Ferro. Mano, você tá só com o capacete do Duende Verde, né? É, porque eu só peguei daquele que a gente derrotou, pô. Ah, eu vou escopir. Ó, o planador dele é da hora, tá? Eu tenho ele aqui, quer testar, ó? Quer jogar com ele? Ó, testa aí. Deixa eu ver, deixa eu ver o planador. Não quero esse aqui, não. Ó, ó o planador do Duende Verde, mano. Isso é muito da hora. Ainda mais a pose que você fica, véi. Beleza. Eu vire o Hulk sem querer. Com qual você vai, qual você vai, Radix? Eu quero virar o Hulk. Mano, é que eu não sei se transformar do Hulk, calma aí. Ô, ô, vira o Cavaleiro. Ó a transformação do Cavaleiro. Que da hora, véi. Eu quero esse aqui, cara. Ah, você vai de Thor? Aham. Demorou, se transforma aí no Thor. Eu já tô de Thor? Acho que não. Tá, tá. Tem que pegar o meu par da roupa. Tá voltando a roupa. Não, é só duas partes mesmo, Radix. Ué, eu não ganhei vida? Cara, é que normalmente as armaduras aqui não ganham vida, né? Você ganha os poderes. Pega os poderes do Thor aí. Tem. Ó, o cara já tá soltando os poderes do Thor, galera. Ô, enquanto você já tá pegando aí os poderes do Thor, eu já até sei o que eu vou fazer aqui, ô, Radix. Você vai ver algo... Vai falando aí, vai falando. Não, você vai ver algo aqui, mano, inédito. Pronto. Se liga, Radix. Se liga, Radix. Calma aí, que eu tô pegando ermitas. Se liga, Radix. Calma aí, que eu vou ir. Cadê você, mano? Ó, 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 ó. Não, não. Calma aí, calma aí, Crick. O quê? Não, não, não. O vídeo hoje não pode, já tô com ele. Você não pode, ele? Não pode. Mas você tá com o Storm Break, pô. Ah, beleza. Não, beleza, beleza. Vamos aí, então, Radix. Vai. Valendo, valendo. Toma. Nossa. Toma. Nossa, é um tapa. Que isso, Radix. O Thor é muito forte, velho. Nem deu pra eu ver os poderes do Homem de Ferro, ó. E os poderes dele é muito da hora, velho. Olha isso. Que poder da hora, velho. Toma aqui, ó. Toma, toma. Tem que acertar, tem que acertar. Vai, ó, tenta. Uh, não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Vídeo ali. Oh, errou dessa vez. Agora cadê você? Eu quero soltar o poder mais forte do Homem de Ferro. Nossa, não tem como, velho. Que isso, Radix. Caraca, o Thor é muito forte, cara. Eu vou colocar aqui o Cavaleiro da Lua só pra mostrar pra vocês também que ele é bem da hora, galera. Ó, vou colocar ele aqui só pra você ver a transformação, Radix. E se liga na transformação do Cavaleiro da Lua. Isso é muito da hora. E também ganha os poderes aqui do Cavaleiro da Lua. Na real, não. É só pra tirar e colocar a máscara. Mas o Cavaleiro da Lua deve ser forte já no natural. Tem uma regeneração muito forte, Radix. Valeu, eu tô pensando em um aqui. Eu quero ver se ele tem, tá? Deixa eu ver. Testa aí, testa aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui que eu vou pegar o monstruoso, tá? Eu quero ver qual é o monstruoso, mano. Pô, já que você vai de Octopus, Radix, eu tive uma ideia, mano. Ó o movimento do Octopus, que louco. Corre, corre. Da hora, né? Beleza, já que você vai com isso daí, mano? Você vai gostar com o que eu vou agora. Você vai gostar demais, mano. Beleza? Se liga, Radix. Aranha de ferro, moleque. Ó o pulo da aranha de ferro. Se liga na minha posição. Olha aquele aqui. Crazy, meu é calvo. Eu vou te pegar. Gostou, né? Ah, mano. Meu Deus do céu, cara. Beleza, vai, vai. Tá valendo aí, Radix. Toma aqui, ó. Super lag. Caraca, você me segurou, mano. Toma. Nossa, calma aí. Você já me solta aí. Toma. Caraca, o aranha de ferro é muito cabuloso, velho. Eu só não sei se... Ele não voa o aranha de ferro, mano. E o problema é que eu joguei fora meus lançadores de terra, Radix. Estou chegando aí. Estou chegando. Toma, toma. Beleza? Caraca. Ô, pior que você é forte. Consegui pelo menos a primeira, galera. E olha o escudo do Capitão América. Muito zica. Mas, bom, rapaziada, esse daqui foi o melhor addon pack da Marvel que eu criei, tá ligado? Não que eu criei, tá? Quem criou todos os addons foi o mesmo criador. Então, eu vou estar deixando o canal do criador aqui no comentário fixado, junto também com o addon pack. Então, baixa o addon pack, joga e se divirta e dê uma nota de 1 a 10 e também deixa o like. Fala aí, Radix. Caraca, o Toninho. Sai.